O Hospital Regional de Presidente Prudente realizou hoje uma captação simultânea de órgãos. Os doadores foram uma mulher de 46 anos que morreu de AVC hemorrágico e um homem de 44, vítima de aneurisma. Foram captados córneas, rins, fígados e pulmões. Os órgãos vão beneficiar 12 pessoas que aguardam transplantes. A gente sempre lembra que a pessoa deve expressar a vontade de doar em vida. Não é necessário deixar nada por escrito, mas é fundamental comunicar à família desse desejo.